Jesus me chamou quando estava na rede de cabra, pois que ele me sentia batizado com o seu santo espírito. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Se a igreja está em comunhão com o Senhor... Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do reverendo, pastor Samuel Câmara, esse homem guerreiro, pela vida da sua esposa, a pastora Rebeca Câmara. Prazer, pastor, estar com o Senhor. Toda a sua família. Eu me sinto honrado em o Senhor ser acreano, né? Amém? Quando a gente olha para esse homem guerreiro, que é uma bênção para essa nação, a gente vê que Deus usa a criana. Amém, irmão? Dá uma glória para Deus aí. Aleluia. Eu me sinto em casa aqui, né? Amém, André? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Reginaldo Moura, que fez o contato para a gente pregar. Eu estou pregando aqui desde terça-feira já. Amanhã eu prego em Marabás e já desço para outra agenda. Mas, Deus abençoe o pastor Reginaldo Moura, nosso amigo, grande pregador da palavra. Toda essa igreja que vai morar no céu com Jesus. Quem está lutando para ir para o céu é irmão. Dá mais uma glória para ele. Jeremias 18, até o versículo 6, diz assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as horas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como o barro, na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Olhe para o seu irmão, antes de você sentar e diga. Deus não desiste de você. Fale para ele. Parece que ele não entendeu, que ele não deu glória. Fala de novo. Quem entendeu, dá glória mais alto da noite que você puder para ele. Sente adorando o Senhor, nesse mesmo espírito. Diu o tecladista para cooperar conosco ali, aleluia. Queridos, essa palavra que foi lida, fala a respeito do profeta Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Eu acho essa expressão aqui linda. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Veio quando o profeta estava precisando. Graças a Deus, que sempre vem uma palavra do Senhor para nos abençoar. Amém? E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui. Porque o Deus que trouxe uma palavra para Jeremias. Tem uma palavra para a tua vida essa noite. Você crê na glória a Deus aí. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Veio no momento que o profeta estava precisando. Porque Jeremias era um profeta sonhador. Profeta que sonhava com dias melhores da sua nação. Com dias melhores para o seu povo. Um profeta que acreditava que Deus ia restaurar Israel. Que clamava, renova no Senhor como dantes. Um profeta sonhador, mas que de repente se depara com uma situação. Que olha a respeito do seu povo. Estava escrito que o seu povo seria cabeça e não cauda. Que o seu povo estaria em cima e não embaixo. Que o inimigo viria por um caminho contra o seu povo. E por sete caminhos fugiria diante do seu povo. Mas de repente ele vê essa nação que era para ser cabeça. Ser levado cativo. Ele vê essa nação que era para estar em cima e não embaixo. Sendo oprimido como escravo. De repente a coisa parece que está dando tudo errado. O povo que era para estar sendo honrado. Estava sendo escravizado. E isso trouxe um momento de dúvida para o profeta. Momento de encolhimento de um tédio espiritual. De um colapso. Momento em que o guerreiro ficou na dúvida. Encolhido. De repente eu estou pregando para um pai aqui. Que sonha com dias melhores para os seus filhos. Eu estou pregando aqui para uma esposa que sonha com dias melhores. Para o seu esposo, para a sua família. Mas parece que a situação está ficando pior. Deus prometeu que ia fazer. Deus prometeu que ia honrar. Deus prometeu que ia salvar. Mas você, parece que o esposo está ficando pior. Os filhos estão ficando pior. Querido, fica tranquilo. Porque Deus vai mudar a história. Quem crê nisso, dê uma glória para ele essa noite aí. Jeremias, nesse momento. Ele começa a se encolher. Deus olha e vê ali um guerreiro ferido. Se frustrando. Se frustrando. Na dúvida. Então, Deus vem nessa hora. A Bíblia diz que o Senhor vem até Jeremias. A palavra do Senhor vem até Jeremias. E quando vem, chega, diz assim. Levanta-te, Jeremias. Vamos lá, repita comigo. Levanta. Não, mais forte. Levanta-te. Por que Deus chega e diz. Levanta-te. Porque o guerreiro estava para baixo. E Deus olha e diz. Tem um guerreiro ali. Pensando em desistir. Tem um guerreiro ali ferido. Mas ele pode até tentar desistir de mim. Mas eu não vou desistir dele. Dê glória a Deus. E Deus vem até o profeta. E chega dizendo. Ei, te levanta rapaz. Levanta essa cabeça. Volta a profetizar. Volta a fazer a obra. Ei, não para por aqui não. Porque a obra está apenas começando. Aleluia. Levante as duas mãos. Eu quero liberar. Uma palavra profética sobre a sua vida. Levante mais alto que você puder. Oh, aleluia. A palavra essa noite. Para a tua vida é essa, meu irmão. Levanta essa cabeça. Levanta essa estima. Levanta a tua vida, guerreiro. Você pode até estar pensando em parar. Em desistir. Mas Deus não vai desistir de você não. Ei. Volta a profetizar. Volta a orar. Volta a fazer a obra. Porque Deus é contigo na terra. Quem entende isso? Dá o glória mais alto que você puder para Ele. Aleluia. Eu quero que você cutuque esse irmão que está ao seu lado. E diga para ele. Te levanta, rapaz. Fala para Ele. Não diga te levanta. Diga volta a profetizar. Volta a fazer a obra. Porque Deus é contigo. Quem vai sair daqui hoje de cabeça erguida. Honrado. abençoado. Dê uma glória para Ele aí. Volta, rapaz. Te encoraja. Erguia essa cabeça. Profeta se levanta, irmão. Uma palavra de ânimo. Ele se levanta. Creio que Ele bate a poeira e diz. Eu não posso ficar assim. Eu vou levantar para a vitória. Faz assim hoje. Faz assim, vai. Faz assim. Diga hoje. Que eu vou bater a poeira. Diga. Diga do fracasso. Diga da derrota. Diga eu vou erguer a cabeça e vou partir para a vitória. Quem vai glorifica o nome dEle. Quem vai dar glória ao nome dEle essa noite aí. Te levanta, rapaz. Mas de repente Deus diz, te levanta e desce. Te levanta aí. Te levanta aí. Desce. O que Deus manda o profeta? Descer. Quando Deus diz, desce. Deus estava dizendo, rapaz. A coisa não aconteceu como você queria. E você está cheio de razão aí. Você está bicudinho aí fazendo greve. Desce do teu conceito. Desce da tua razão. Acaba com a greve, Jeremias. Greve comigo não funciona. Desce dessa tua razão. Porque o que vai prevalecer na tua vida. Não é a tua razão, nem o teu conceito. É a minha razão e o meu conceito na tua vida. Fala para esse crente. Acaba com a greve, irmão. Fala para ele. Porque tem crente que a melhor coisa não acontece como ele quer. Ele fica bicudo. Eu não vou mais ofertar. Eu não vou mais dizimar. Eu não vou mais profetizar. Eu não vou mais fazer a obra. Meu irmão. Acaba com a greve. Desce essa noite na tua razão. E começa a fazer a obra. Quem entende isso, dê o glória mais alto que você puder para ele. Mas de repente, o Jeremias que levanta e desce do seu conceito, desce da sua razão. Deus diz agora, já que você levantou, já que você desarmou-se do seu conceito, agora desce aí nas ruas da cidade. E procura aí uma oficina onde tem uma oficina onde tem um oleiro trabalhando. E lá você entra, porque lá eu quero te ensinar algumas lições. E o profeta vai e entra numa oficina onde o oleiro está trabalhando. E quando ele chega, ele percebe que o oleiro está fazendo um vaso. E o vaso era de? 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 Fala para o teu irmão. Diga, vai devagar porque o vaso é de barro, irmão. Fala para ele. O vaso era de barro, pastor Samuel. O vaso era de barro. De? Porque tem outros vasos por aí. Por exemplo, tem um vaso de madeira, sim ou não? O vaso de madeira, madeira nova principalmente. Você coloca a água dentro dele. E no outro dia, como é que ele amanhece? Todo inchado, né? Sim ou não? O vaso de madeira, recebeu alguma coisinha, fica todo inchado. Eu sou, né? Sou eu que faço, né? Vaso de madeira, não pode usar que ele já está todo inchado, né? Se achando. Está entendendo? Mas tem um vaso de pedra. Tem ou não tem? O vaso de pedra é pesado, né, irmão? Dá um trabalho carregar. Para movimentar de um lugar para o outro, dá trabalho. Tem vaso de pedra na igreja, às vezes, dá trabalho para você carregar. Se você não visitar, ele não vê um culto. Dá trabalho. Sim ou não, irmão? Aleluia. Mas quantos creem que Deus vai mudar o vaso de pedra essa noite para o vaso de barro? Mas tem o vaso de ferro. Sim ou não? Quando você coloca uma água limpa dentro de um vaso de ferro, o que acontece? Ferrugem, a água fica com gosto de ferrugem. O vaso de ferro, ele contamina. Onde ele chega, ele leva fofoca. Ele leva intriga. Ele leva problemas. Onde ele chega, ele leva o que é ruim. Ele estraga o ambiente, irmão. Está entendendo? Essa noite, Deus vai mudar o vaso de ferro aqui para o vaso de barro. Você entende? Mas ainda tem o vaso de ouro. Vaso de ouro, tem dois problemas com ele. O ouro, para ele ficar brilhoso, tem que fazer o quê? Tem que polir ele. Quando você está com a aliança já perdendo o brilho, você vai lá e dá uma polida e ele começa a brilhar. O vaso de ouro, na igreja, ele gosta de ser polido. Tem que polir o ego dele. Ele tem sempre citado o nome dele. Tem sempre que estar em destaque, porque senão ele fica chocado. E tem uma coisa, o vaso de ouro, quando você coloca as flores dentro, ele é tão bonito que ele rouba o brilho de quem está dentro. Ele aparece mais do que as flores. Ele aparece mais do que o que está ocupando ele. Está entendendo isso? Vaso de ouro quer roubar a glória daquele que está na vida dele. Mas essa noite, meu irmão, Deus quer que você seja vaso de barro. Por quê? Pastor Samuel, eu me lembro que a minha avó, eu ia para a colônia, ela morava lá. Ela pegava aqueles potes de barro. Quem conhece potes de barro aqui? E ela pegava, enchia de água e ela colocava no sereno a noite inteira, na chuva. Eu dizia, avó, para que isso? Ah, meu filho, essa aí vai passar a noite no sereno, mas no outro dia a água está geladinha para a gente beber. Está gostosa. Vaso de barro é assim, irmão, aleluia. Vaso de barro está na batalha. Passa a noite no monte, vai para a vigília, pega sereno, mas no outro dia tem água boa para dar para o povo beber. Aleluia. Quantos vasos de barro tem aqui? Levanta a mão da glória. Tem água boa para o povo beber. Aleluia. O vaso era de barro e Jeremias percebe que o oleiro tem carinho pelo vaso. O oleiro faz o vaso com muito carinho. E creio que Jeremias diz, Senhor, o oleiro trabalha com tanto cuidado. Pois é, Jeremias. Assim como esse oleiro tem carinho por esse vaso, assim eu fiz você e a minha nação. Assim como esse vaso tem valor para o oleiro, assim você tem valor também. Irmão, você quer deixar o diabo pirado, você chega de manhã na frente do espelho e você dá uma glória bem alto para Jesus. Ô glória! O diabo diz, o que é que foi? O que é que foi? Tem dinheiro, não tem muito não. O que é que está acontecendo? Eu estou dando glória porque o oleiro me fez com carinho e eu sou a obra-prima das mãos dele. Quem pode dar glória por isso, levanta as mãos e dá uma glória mais forte que você. Irmão, esse oleiro que te fez sabe dar o valor que você merece. Dizem que uma vez um rapaz se achava a pior pessoa do mundo. E ele chegou para alguém e disse, me ajude. E o cabra disse, eu só te ajudo se tu me ajudar. Ele disse, como é que uma pessoa como eu, que não tem valor de nada, que não vale nada, que não presta para nada, não vai ajudar ninguém. O cabra disse, não, eu só te ajudo se tu me ajudar. Ele disse, como assim? Se eu tenho um anel aqui, se você vender esse anel para mim por 50 moedas de prata, eu te ajudo. O cabra então topou a parada, pegou o anel e foi vender o anel. Ele chegou para alguém e disse, me compra esse anel. Quanto é que é? 50 moedas. Não vale, eu dou 5 moedas de prata. E ele chegou no outro, quanto é esse anel? 50 moedas. Não vale, eu dou 10. O outro eu dou 6, dou 7. Ele voltou decepcionado e disse, esse seu anel não vale 50 moedas. Entregou, o dono do anel falou assim, vai ali naquela casa que tem um rapaz que trabalha com ouro. Ele entende muito bem e pede para ele avaliar o anel. Então o cabra foi até lá e dizia, quanto é que vale esse anel? Avalie para mim. O cabra que trabalhava com ouro, que entendia muito bem da obra, olhou e disse, esse anel vale 150 moedas de prata. Mas no momento eu posso dar só 100. Falou, quanta? 100, dá para cá. Pegou as 100 moedas, correu e falou, rapaz, o anel vale 150 moedas. Mas eu contrai 100, o cabra podia dar 100, eu trouxe. Mas vem cá, por que que um só deu 5, o outro 6, o outro 10? Ninguém deu valor. Por que que esse cabra valorizou esse anel por 150 moedas? Ele falou, porque ninguém que olhou o anel, entendia da obra que o anel é. Ninguém sabia o valor que o anel tinha. Mas ele que faz o anel, ele que entende ouro, sobre dar o valor devido que o anel merece. Quem está entendendo isso, dá uma glória para Jesus essa noite. Sabe, muitas pessoas não dão valor para você, porque elas não sabem o valor que você tem. Ah, mas ninguém me valoriza, porque elas não sabem o valor que você tem. Mas aquele que te fez com as mãos, ele sabe o valor que você tem. Ele sabe dar o valor que você merece. Quem entende isso, dá a glória mais forte que você puder. Não dá a glória mais forte que você puder para ele hoje. Tem um louvor que diz assim, ó. Quero que valorir Cante forte Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu Levanta as mãos assim, bota assim, ó. Eu venho falar 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 Por quê? Canta forte, igreja do centenário. Ele está em você Mas ele nos canta Se enrola em você Até congelir E daí? E daí? E daí? E daí? E aí? E daí? Joga a mão no homem de alguém e fala pra ele. Joga a mão sobre ele. E aí? Você tem valor, Jogue Se ele tem valor, fala pra ele Fale mais um, você tem valor Quem tem valor, dá o glória mais alto que você puder O Neva Xéria, essa igreja tem valor Porque o dono dela sabe valorizar ela Então dá glória pra ele essa noite Só quem tem valor, levante as duas mãos pros céus agora E por um minuto adore mais alto que você puder O lugar de silêncio é no cemitério Só quem tem valor, eu quero ouvir o seu glória O seu aleluia e as línguas estranhas Deixa eu ouvir você glorificar Se você tem valor, dê glória Se você tem valor pra ele, exalte o nome dele Se você tem valor, exalte o nome dele agora Tô ouvindo gemido, tô ouvindo grito Isso, o povo que tem valor, o povo que tem valor, dá glória àquele que merece glória Aleluia Aleluia, pastor Samuel É cheiro de glória, é cheiro de flores no centenário É primavera chegando É vitória que Deus tem pra essa igreja Aleluia Quem recebe isso essa noite, dá glória ao Senhor Eu sei, pastor Samuel Que foram fases de verão, fases de inverno Mas a primavera tá chegando aí Quem entende isso, levanta a mão direita E por mais um minuto glorifique Não, exalte mais alto o nome dele essa noite Calma, Jeremias É uma fase Já pensou, pastor Samuel Câmara? Quando Pedro nega Jesus Jesus olha pra ele e fala Eu vou te abandonar Tu me negou três vezes Jesus sabia que era uma fase Porque é o Pedro que negou Jesus diante de uma meia dúzia É o mesmo Pedro que quando a fase da dificuldade passou Ele defendeu o nome de Jesus diante de mais de seis mil pessoas Tá entendendo, irmão? Já pensou Elias quando caminhava Fracassando Estava lá cansado Deus mandou o anjo levar pão pra ele Mas ele come e volta a dormir E Deus não desiste Deus sabia que era uma fase na vida dele O anjo volta e diz Levanta, rapaz Come de novo Mas o anjo caminha E entra numa caverna e se esconde lá E o cônjuge disse Quem é que vai? Já fui duas vezes O homem continua lá Eu vou? Eu creio que Deus falou não Quem vai? É Miguel? É Gabriel? Também não Quem é que vai? Deus disse Eu mesmo agora Vou descer e vou entrar na caverna Pra abençoar o profeta A Bíblia disse que ouviu a voz de Deus Na caverna Meu irmão Quando o anjo não resolve mais Deus desce e resolve a tua parada Pra te dar vitória Quem recebe Levanta a mão e dá glória O nome dele essa noite Eu vim aqui dizer Meu irmão Que essa fase vai passar Sabe? Eu vim aqui com o Eliseu Essa noite Eliseu chegou em Samaria Estava tudo cercado O povo morrendo de fome O Eliseu disse Eu profetizo Que amanhã Nesse mesmo horário Vai ter pão Vai ter farinha Vai ter servada Como assim profeta? É Eu vim aqui profetizar Que hoje tem fome Mas amanhã tem pão Eu vim aqui profetizar Que amanhã de vocês Vai ser melhor do que hoje Aleluia Quem entende isso? Não, levante as duas mãos Que eu vou profetizar essa palavra Alabaxéria Igreja do Centenário Eu vim aqui profetizar Que o teu amanhã Vai ser melhor do que hoje Se hoje tem luta Amanhã tem vitória Amanhã tem vitória Amanhã tem vitória Quem recebe Deixa as mãos pra cima E por um minuto Faz barulho essa noite Eu quero ouvir barulho De línguas estranhas Deixa eu tirar o microfone da boca E ouvir você glorificar agora Não pode ser mais alto O lugar de silêncio é no cemitério Isso Eu estou ouvindo gemido Glória Línguas estranhas Oh Horabaxéria Horabaxéria O amanhã do teu casamento Vai ser melhor do que hoje O amanhã da tua igreja Pastor De Paraupebas Vai ser melhor do que hoje Pastor Samuel O amanhã vai ser melhor do que hoje Para essa igreja Eliseu disse Amanhã Nessa hora Pegue essa mão direita Esquerda E coloque Sobre o ombro de alguém Coloque aí No ombro de alguém Coloque aí Mexa com ele Acorda ele Vai Joga a mão Balança ele E diga eu não sei Mais forte Eu não sei Como anda hoje na tua vida Fala bem forte Eu só sei de uma coisa O teu amanhã O amanhã da tua família O amanhã dessa igreja Vai ser melhor do que hoje Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Oh O Ipacá O Horabaxéria O André vai ser melhor Horabaxéria Vai ser melhor Aplauda ele Misturado com glória Palmas e glória Honras e glória Aleluia Aleluia Quem está sentindo A presença dele Essa noite? Olha que ministério lindo Eliseu Não era um profeta Que ia aí Levando a queda dos outros Eliseu era um profeta Que estava profetizando Que o amanhã Ia ser melhor do que hoje Querido O teu ministério Não é divulgar A queda de ninguém O teu ministério É o ministério De Moisés É estender o cajado E abrir o mar vermelho Para o povo passar O teu ministério É como o do pastor Samuel Câmara De Noé É construir a arca E jogar a gente dentro Para ser salvo O teu ministério É o ministério Daquela pombazinha Que Noé soltou Pela segunda vez E quando ela voltou O que ela trazia no bico? Hum? Um ramo de Oliveira Não trazia fofoca não irmão? Trazia o que? Ramo de Oliveira Tem duas mensagens Que ela trazia Noé Esse ramo de Oliveira Significa Que eu trago esperança Para você A segunda mensagem É que o teu dilúvio Acabou E amanhã Tem vitória Para você Não Quem crede É o glória Mais alto Que você Apurada Para ele hoje Putuca Esse crente Aí E fala Para ele A partir de hoje Fala para ele Tu não vai levar No nome dele Essa noite Calma Jeremias Calma O vaso Sofreu um acidente Querido Eu vim aqui Profetizar para a tua vida Que o teu amanhã Vai ser melhor do que hoje Sabe por quê? Porque esse acidente Que aconteceu na tua família No teu ministério Que muitos giraram as costas Para você Esse não é o fim Que Deus tem para você Quando a nação de Israel Foi levada ao cativo Os profetas diziam A vida de vocês acabou Vocês vão morrer no cativeiro Acabou-se Aí Deus fala em Jeremias 29 A partir do versículo 10 Do 9 Não dê ouvido aos profetas Que profetizem meu nome Dizendo que sou eu Porque não é esse o pensamento Que tem o respeito de vós Porque o pensamento Que tem o respeito de vós São pensamento de paz E o fim que eu tenho Para vos dar É um fim especial E glorioso Pode ter até alguém pensando Acabou-se É o fim dela Deus diz Esse não é meu pensamento O meu pensamento É de paz E o futuro que eu tenho Para você É um futuro especial Levante as duas mãos Eu quero ser profeta Para a tua vida Levante, levante Deus manda falar Essa noite Foi um acidente Que você sofreu Deus vai mudar a história Você não vai morrer Nessa miséria Nesse problema Essa fase vai passar Meu irmão Essa fase vai passar E o teu futuro Vai ser glorioso Os que creem Da glória mais alto Na noite Que você puder Para ele agora Aleluia Mas de repente O Jeremias percebe Que mesmo o vaso quebrado O oleiro Não desiste dele Sinceramente Quando um vaso Quebra na sua casa O que você faz? Joga onde? Mas é bom observar Que na casa do oleiro Tinha roda Tinha barro Tinha vaso Tinha oleiro Mas lá não tinha lixeira Sim ou não? Lá não tinha lixeira Porque lixeira tem na nossa casa Porque a gente não sabe consertar Mas aqui não Aqui chega quebrado Ele conserta Chega caído Ele levanta Chega enfermo Ele cura Aqui ele sabe fazer Quem tem isso Levanta as mãos E exalta o nome dele Agora O que o Jeremias diz Mas Ele não desistiu Do vaso quebrado? Fala para esse teu irmão Diga assim como o oleiro Não desistiu Do vaso quebrado Digo teu Deus Não desiste de você Mesmo cheio de falhas Como você é Quem se alegra para isso Dá um grito de glória Mais forte que você puder Não desiste de você Mas eu penso Pastor Samuel Câmara Porque se eu estou Com esse vaso na mão aqui Esse vaso é de barro de vidro Enquanto eu aperto ele na mão Se ele quebrar Vai cair alguns cacos no chão É normal sim ou não? Claro que é Eu imagino Que quando O vaso se quebrou Nas mãos do oleiro Eu imagino Que alguns cacos Voaram No chão Sim ou não? Vou caco para cá Vou caco para lá Caco aqui Caco lá Caco mais aqui Diga Era caco para todo lado Diga Sobrou alguns pedaços Da mão do oleiro Mas de repente Eu creio que o oleiro Começa a juntar Caco E a igreja do centenário Diz por caco 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 Mais forte Caco Por caco Por caco Falhou Eu vou juntar Outra vez E tudo que o diabo Quebrou Eu vou reconstruir Outra vez Quem recebe Essa palavra Joga as duas mãos Para os céus E por dois minutos Adore mais alto Que você puder Agora Não Mais alto Quem tem línguas estranhas Adore em línguas estranhas Quem não tem da glória Quem não tem da glória Quem não tem da glória Deixa eu ouvir Você adorar a Deus Agora Isso Uns gêmeos Gritam Outros Choram Outros dão glória Oh Lavaxéria Eu não sei O que o diabo Quebrou Na tua vida Eu não sei O que o diabo Espalhou Na tua vida Mas hoje Deus falou comigo Que é uma noite De reconstrução Para tua história Eu Pastor Foram os meus sonhos Que foram espalhados Pastor Foi a minha vida Que foi financeira Que foi quebrada Coloque essa mão Sob o ombro de alguém Por favor Coloque aí Mas fala forte Como a igreja Do centenário Avivada De Belém do Pará Diga bem forte Eu não sei O que o inimigo Espalhou na tua vida Diga Eu não sei O que ele Quebrou na sua história Diga Eu só sei De uma coisa Que hoje É noite De reconstrução Diga bem forte Tudo Mais forte Tudo Que o diabo Espalhou na tua vida Diga Diga Deus Vai juntar de novo Diga tudo Que ele Quebrou Diga Deus Vai reconstruir Quem crê adora Quem crê adora Quem crê adora Quem crê Deixa eu ver Glorifica Levante as mãos E adore Ele reconstrui teu sonho Ele reconstrui teu casamento Ele junta tua família Ele reconstrui tua alegria Se você quer Deixar as mãos pra cima E eu vou orar Pela sua vida Essa noite Não coloque Adore Adore Enquanto você adora O oleiro junta os cacos Enquanto você adora O oleiro junta os cacos Os cacos da tua alegria Os cacos da tua saúde Os cacos da tua família Ele vai juntar E vai reconstruir Adore por mais um minuto Eu vou orar Pela sua vida Essa noite Isso Glorifique Enquanto você adora O oleiro junta os cacos Essa noite Alamã Adora Urabaxanduka Urabandara Vai dando glória a Deus 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 Pastor Eu solto os cacos O oleiro vai juntar os cacos Essa noite Pastor O diabo espalhou Deus vai juntar Essa noite Vai dando glória a Deus Exalte, 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 exalte Exalte, exalte, exalte Louvado seja o Senhor Hoje é uma noite de reconstrução Pra tua família Pra tua casa Pra tua vida Tua saúde Deus vai reconstruir Tua história Deus vai reconstruir Porque o diabo espalha Mas Deus a junta O diabo quebra Mas Deus reconstrói O que o diabo quebrou Eu vou orar pela sua vida Eu vou orar pela sua vida Essa noite Mas enquanto eu pregava Há dez minutos atrás Eu via um laço muito grande De morte E eu me arrepiei E eu falei Deus Que laço é esse? Deus falou Tem desviado Que chegou aqui hoje Que o diabo armou O laço da morte Pra cifrar a vida dele Mas eu trouxe aqui Pra quebrar o laço Porque eu amo E hoje é noite Livramento pra ele Quem tem disso Dá o glória Mais forte que você Puder pra ele Pelo amor de Deus Você que está Afastado da casa do pai Pelo amor de Deus Não fica aí Porque a tua vida Está em perigo E como homem de Deus Deus me mostrava Claramente Um laço E Deus me dizia Que esse laço É um laço de morte Pra cifrar a vida De desviado Que estamos aqui Essa noite Quem entende Que isso é verdade Dá um glória Pra Deus Essa noite Eu queria que as pessoas Que estão afastadas Da igreja Saíssem dos seus lugares Agora Olhe do seu lado Irmão Direito e esquerdo E traga essa pessoa Para reconciliar Arranque essa pessoa Das mãos do inimigo Livre ela da morte Porque a vida dela Está em perigo Cada alma que vier Você vai dar uma glória Bem alto pra Jesus Essa noite Está vindo a primeira A segunda Não deu glória Bem alto pra ele Bem alto Não Não irmão Está vindo duas Almas Dê duas Glória a Deus Dei forte pra ele Já tem uma Já tem duas Já tem três Já tem quatro Já está Pode vir São muitas São muitas vidas Para reconciliar Essa noite São muitas vidas Para reconciliar Pode continuar tocando aí Não para não Vai tocando aí Aleluia Vai tocando aí É muita Meu Deus do céu Deus demonstrava Vinte e sete pessoas Voltando essa noite Pastor Samuel Vinte e sete pessoas Desviadas pra voltar Essa noite Começar a conferir Tem uma Tem duas Tem três Tem quatro Tem cinco Tem seis Tem sete Tem oito Tem nove Tem dez Tem onze Tem doze Tem treze São vinte e sete almas Pra voltar hoje Pra Jesus Alamandarabaxeria Vinte e sete almas Pra voltar pra ele hoje Aleluia Vem correndo Ajude irmão Ajude essa pessoa Pelo amor de Deus Ajude ela Ajude ela Ajude ela Pelo amor de Deus Ajude ela Porque o diabo Quer ceifar a vida dela Mas Deus hoje Tem livramento pra ela Deus hoje Tem livramento pra ela Desviado Vem escapar Pelo amor É a tua vida Chegou Vem 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 Aleluia São vinte e sete pessoas Para voltar pra Jesus Nessa noite Diz o Senhor Que tem vinte e sete desviado Que precisam voltar hoje Pra casa dele Irmão Ajude essa pessoa Ajude essa pessoa Tá no seu lado direito No seu lado esquerdo Pelo amor de Deus Ajude ela Em nome de Jesus Aí me levanta a mão E dá glória a Deus Não Dê glória mais alto Está vindo mais uma Quatorze Lava Lava Cavarabaxeria Está vindo mais outra Quinze Cadê os glórias? Cadê os glórias? As almas estão vindo As almas estão vindo É glória Chegando o outro Dezesseis Alavanduca Namaché Por Amandarabaxeria Aleluia 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 Igreja Levanta a mão Para dar glória a Deus As almas estão vindo Já tem dezesseis Mas são vinte e sete São vinte e sete São vinte e sete Diz o Senhor Que são vinte e sete Está chegando Dezessete Chegou dezessete Aleluia Está chegando dezoito Pastor Samuel Chegou dezoito Cadê a dezenove A vinte Cadê? Cadê? Está vindo ali a dezenove Pastor Ai Alavanduca Levante as duas mãos E por um minuto Glorifique Bem alto Bem alto Mais alto Mais alto Glorifique mais alto Que você puder Aleluia Chegou mais uma pessoa Vinte 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 pessoas aqui Aleluia Vinte e uma aqui Pastor Somar o câmara Que o Senhor Já faltam seis pessoas Para completar Vinte e sete almas Essa noite Para Jesus Levanta a mão Da glória a Deus Está faltando Está faltando Está faltando seis pessoas Está faltando seis pessoas Para reconciliar Traz esse moço aqui Traz ele aqui Traz ele aqui Vem cá meu filho Vem cá Vem cá Vem cá Ela é a segunda vez Deus te livra da morte Porque Deus te ama Mais uma vez O laço é quebrado Porque tem pessoas Que estão orando Por você E Deus te quer Pregando a palavra dele Levanta a mão De glória Deus Chegaram mais duas Vinte e duas Faltam cinco pessoas Chegou duas Então faltam quatro pessoas Apenas Aleluia Quatro pessoas Para Vinte e duas Faltam cinco pessoas Para reconciliar Com Jesus Agora Confere aí Aleluia Jesus me falou Tem vinte e sete Pessoas afastadas Aleluia Falta você Minha filha Falta você Meu filho Pelo amor de Deus Eu só vou Parar esse apelo Depois que os Vinte e sete Desenados Estiverem aqui Já tem quanto Aleluia Olha aí Está vindo mais duas pessoas Mais duas Três Irmão levanta Mãe de glória Mãe de glória De glória De glória De glória Chegou mais outra Chegou mais outra Chegou outra É verdade Ela falou Seria melhor que eu morresse Nunca vi ela Mas hoje Deus está quebrando O laço E hoje Ele está mudando A tua história Vem uma irmã Que dá um abraço Jesus vai restaurar Elas agora Vai ou não vai? Então a igreja Estenda as mãos Para cá agora Estenda as mãos Estenda as mãos Estenda as mãos Orem por eles agora Eu quero ouvir Vocês orando por eles Eu quero ouvir Vocês orando por eles Eu quero ouvir Vocês orando Por eles agora Mas ore alto Ore forte Ore para Deus Quebrar o laço Ore para Deus Fechar a cova Ore alto Ore alto Jesus Passa o teu sangue Agora Limpe essas vidas Agora Oh Labaxandara Huramandara Baxéria Jesus Quebra o laço Da morte Envergonha Satanás Essa noite Jesus Jesus Envergonha Satanás Essa noite Aleluia Vai receber no milagre Vai receber na vitória A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Isso A vitória de Deus Recebe 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 a vitória de Deus Essa noite Receba Receba em nome de Jesus Aleluia 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 De glória De glória a Deus Aleluia As pessoas que estão aqui à frente Digam assim comigo Digam Senhor Jesus Mais forte Senhor Jesus Essa noite É a minha noite Digam Senhor Jesus Entra no meu coração Porque a partir de agora A minha vida é tua Você dá um aplauso ao Senhor E um grito de glória Não Um aplauso E um grito de glória Um aplauso E um grito de glória Um aplauso E um grito de glória Um aplauso Mais uma alma Mais uma alma Mais uma alma Trinta alma Para Jesus Trinta alma Que glória para Ele Essa noite Agora escute Quem entendeu O que eu preguei Essa noite Olhe para mim Quantos Estão aqui Que o diabo Espalhou alguma coisa Na sua vida E que hoje Quer que Deus Junte outra vez Quantos aqui O diabo Quebrou alguma coisa Na sua vida Mas você Quer que Deus Pode reconstruir Só para quem Está precisando De reconstrução Na sua vida Vem correndo Para o altar Aqui Porque vai ter Reconstrução Já venda no glória Já venda no glória Já venda no glória Já venda no glória Os que reconciliaram Eu permaneço aqui Porque os conselheiros Vão pegar os nomes De vocês Já vem adorando Cadê aquela irmã Que cantou Pastor Samuel Aquele hino do reteté Aquela irmã Que cantou o último hino Do centenário Da unção Aleluia É um som para cá Tem que cantar Chama ela aí Para cantar de novo Já venda no glória 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 Deus Deixa no ponto Deixa no ponto Só canta quando eu pedir Já venda no glória Deus Levante a mão E dê glória a Deus Essa noite aí Não dê glória Aquele que é santo Dê glória Aquele que é poderoso Na batalha Alabaxandará Quem precisa Sem reconstrução Venha Pastor eu quero Que Deus reconstrua A minha família A minha saúde Reconstrua a minha vida Vem Vem Porque Deus reconstrói Vem 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 adorando Vem adorando Vem adorando Vem adorando Vem adorando Vem adorando Vem glorificando Vem glorificando Vem glorificando Vem glorificando Coloque a mão esquerda No seu coração Agora Levante a mão direita Para o céu Pode continuar tocando Aí os irmãos Pode continuar tocando Levante a mão direita Para o céu Agora Levante bem alto Bem alto Bem alto Bem alto Comece a clamar a Deus Pela sua vida Essa noite Clame a Deus Pela sua família Essa noite Clame a Deus Essa noite Oh meu Deus do céu Clame alto Clame alto Traga os cacos Da sua saúde Traga os cacos Da sua alegria Traga os cacos Do seu casamento Pode trazer os cacos Que sobrou aí Pode trazer Agora clame bem alto Clame Eu quero ouvir você clamando Eu quero ouvir você clamando Eu quero ouvir você clamando Levante as mãos Diga Eu recebo essa noite Reconstrução de Deus Diga Tudo que o inimigo quebrou O meu Deus Reconstrói agora Diga agora Diga Deus vai me dar um sinal Agora Eu quero que Quem acredita Deus vai dar um sinal Agora Então aonde você está Se vire para uma pessoa E fique frente a frente Com ela Por favor Por favor Toda igreja Toda igreja Vire frente a frente Com ela Por favor Por favor A irmã vai já cantar Daqui a pouquinho Quando eu disser já aqui Solta aí Frente a frente com ela Frente a frente com ela Procure alguém Procure alguém Procure alguém Procure alguém Procure alguém Agora levanta a mão Frente a frente com ela Bem alto Bem alto Bem alto Mais alto Mais alto Bem alto Fasta a tua mão Da dela um palmo Fasta a tua mão Da dela Fasta por favor Solta a mão dela Solta 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 Fala bem forte Deus Não mais forte Deus Eu creio No que o profeta pregou Diga eu creio Que hoje Deus reconstruiu Tudo que foi quebrado Na minha vida Diga Deus Me dá um sinal agora Diga bem forte Coloca nas minhas mãos Diga brasa de fogo Diga Deus Esse é o sinal Quando eu tocar Na mão do meu irmão Diga esse é o sinal Queima ele Batiza ele Renova ele Arrebata ele Enche ele Restaura ele Diga Deus Vai ser agora Quando eu tocar Eu quero ver o reboliço Joga a mão na dele Joga Pega Pega Joga Toma na dele Pega Pega Solta o playback Solta Pega 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 Receba 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 Cadê Cadê Cadê? 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 Quem tá recebendo? Quem tá recebendo? Quem tá recebendo? Quem tá recebendo? Cadê? 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 Olapa, Arapa, Araba, 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 Xurian, Araba, Uraba, Xanara, Uraba, Xaria Cadê? Cadê? De terra distante, mandar-te Deus filhos Mais playback, vai lá, mais playback Dois homens que vieram fazer a glória Recebe da glória, recebe da glória, recebe da glória Recebe da glória Recebe da glória Em 1910 Chegar em Belém Poder, 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 poder Trazendo a força do evangelho Que vem direto Muita nossa história Mesmo não sendo aceitos Pregar a palavra Com muito poder Recebe da glória Resultados, furtidões de almas Haviam se render Da glória Da glória Deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Receba a glória 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 Que vem direto Deixa ele só pra ver Deixa ele só pra ver Deixa 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 Irmã Celina Buscava a Deus em oração Glória subia meu irmão No seu lugar de comunhão Abre a glória Abre a boca da glória Abre a boca da glória O Espírito só não desceu Ela falou em outras línguas Para a glória de Deus Deixa Deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Deixa Deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Mas deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Sopra aqui, sopra lá Sopra no crente que é teu lugar A viva, restaura, renova Levanta valentes pra fazer história Sopra aqui neste lugar de tua glória Deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Deixa o espírito soprar Não pode se apagar Mas deixa o espírito soprar Levanta valentes pra fazer história Pega aí, pega o milagre Pega a presa, pega a cura Pega, 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 pega Pega Lavada calabara xé Pula aí da glória 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 Outras nações Quem reconciliou, levante a mão pra gente ver Vamos ver O coração tap她 Que não pode se apagar Deixa o Espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Pega o teu milagre aí Pega o teu milagre na glória Sopra aqui, sopra lá Sopra no crente que é teu altar A vida resta A vida foi levantada Voltaram com Jesus essa noite Sopra aqui deste lugar Lugar de tua glória Deixa o Espírito soprar Deixa o Espírito soprar Deixa o Espírito soprar Pastor Samuel Os dois foram batizados Reconciliaram hoje E foram batizados Foram batizados com o Espírito Santo Essa chamada que não pode se apagar Reconciliaram e foram batizados os dois agora De glória A viva, a viva, a viva, a viva, a viva Jeová este lugar A viva, a viva, a viva, a viva A viva, a viva, a viva, a viva Jeová este lugar Receba, receba, receba Receba, receba, receba Receba, receba A viva, a viva este lugar Este lugar, este lugar Olha que vai fazer boa Mais um Mais um Reconciliou foi batizado Reconciliou ainda para o inimigo Reconciliou este lugar Jeová a viva, este lugar Aleluia Deixa o Espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Deixa o espírito soprar Deixa uma chamada Deixa, deixa Mas deixa, deixa me soprar Essa chamada que não pode se apagar Deixa o espírito soprar Essa chamada que não pode se apagar Deixa Ah